Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 26 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está o meu parceiro Jefferson Pérez. E aí Jefferson, vida nos trilhos hoje? Vamos lá, vida nos trilhos, contigo? Tudo em ordem? Comigo, tudo excelente. E diz aí para mim, qual a novidade de hoje? É, hoje nós temos uma visita na casa. Perfeito, eu adoro receber visitantes. Quem que é o nosso convidado de hoje, Jefferson? Hoje nós temos aqui o Wagner Westfall. O Wagner, ele é um empreendedor. E além de empreendedor, ele é um coach de alta performance. Ele está ajudando os empreendedores a superarem suas barreiras mentais, desbloquear todo o seu potencial para atingir a performance e conseguir viver do seu negócio. Ele também possui uma formação em publicidade e propaganda pela PUC. Ele tem pós-graduação em gestão de marca, enfim. Ele tem algumas formações em desenvolvimento pessoal, coaching. E ele também se formou lá no IBC. E atualmente ele faz treinamento, consultoria, coaching, enfim. Este é um pouquinho aí do Wagner Westfall. Ele também vai falar um pouquinho dele aí para a gente. Wagner, seja bem-vindo. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Maravilha. Sua vida está nos trilhos, Wagner. Estamos aí desbloqueando a vida dos outros e desbloqueando a nossa mesma. Maravilha. Olha, Wagner, eu assisti a sua... Uma palestra sua, que foi aquela palestra curta de 30 minutos no Meetup. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você apresentou muito bem. Você tinha muita confiança no que você estava transmitindo. Praticamente você nem olhava para o slide. Então, eu gosto disso numa apresentação. E eu gostei do estilo do que você estava falando, desse approach aí para ajudar empresários. E muitos empresários realmente precisam de ajuda. Porque eles pensam tudo quanto é coisa na questão dos negócios. Mas, às vezes, eles esquecem de olhar para dentro. Mas, beleza. Antes de a gente falar sobre os empresários, eu vou começar com você. Então, assim, eu vou pedir para você falar um pouco como é que foi toda essa influência. Falando lá do Wagner criança. Falar um pouco do seu pai, da sua mãe. Como é que começou tudo isso? Como os seus pais influenciaram você na sua vida? Cara, essa história de pais é uma história que todo mundo fala de psicologia. Fala que a pessoa vai para o psicólogo para reclamar dos pais. Mas, com certeza, sempre tem uma influência e é a nossa base. No final das contas, todo mundo nasce em algum lugar. E esse algum lugar é composto por uma família independente do jeito que ela seja. Independente se seja aquela família clássica, se não seja a família clássica. Cada um tem o seu jeito. Mas, no meu caso, meus pais me influenciaram de duas formas. Eu vejo que eles me influenciaram de uma maneira positiva. Na verdade, as duas são positivas. Mas uma veio diretamente do exemplo positivo. Que é a disciplina do meu pai e a força de vontade do meu pai sempre foi extremamente inspiradora. Meu pai é médico hoje em dia. Ele atua com algumas áreas, com algumas especialidades que ele mudou algumas questões na vida dele. Mas ele sempre foi médico. E ele sempre trabalhou muito. Sempre trabalhou... Aquela pessoa que acorda e não reclama da vida. Vai lá e trabalha. Trabalha porque tem que pagar a conta. Trabalha porque tem que sustentar a vida. Trabalha porque tem que sustentar a família dele. E por isso que eu digo assim... Hoje ele mudou. Antigamente, quando eu era criança, ele trabalhava cinco dias na semana. Hoje ele trabalha sete dias na semana. Muito mais velho. Muito mais com idade. Muito mais cansado. Mas, mesmo assim, a determinação dele sempre foi muito inspiradora. Na parte da minha mãe. Minha mãe tem um carinho. Tem um amor muito especial pelas pessoas. E ela tem uma paixão em ajudar as outras pessoas. Ela sempre foi uma mãe muito presente. Sempre foi... Enquanto meu pai tinha que trabalhar para sustentar a família. Minha mãe sempre foi uma mãe muito presente. E ela sempre foi, em alguns momentos, meu pai. Em alguns momentos, ela era a mãe. Em alguns momentos, ela era os dois. E ela sempre me ensinou esse tipo de coisa de carinho, de amor, de presença, de pensar no lado humano. Então, com certeza, tudo que eu faço hoje, todo o meu altruísmo, toda a minha empatia que eu tenho hoje. Com certeza veio desse exemplo que ela me deu desde pequeno. E tem uma coisa que é interessante a gente ver, principalmente quando a gente se torna coach. A gente sempre fala assim, veja as coisas e aprenda com tudo. Também tiveram os exemplos ruins. Mas eu consegui perceber que eu tirei muita lição desses exemplos ruins. Quando eu era criança e até quase pré-adolescente, meus pais tinham muitos conflitos de casamento. Por diversas situações, por diversas razões ali. E é interessante porque eu sempre me pegava, com seis anos, cinco anos, aconselhando os meus pais depois de uma briga. Isso é uma coisa que eu resgatei alguns anos atrás. Mas, principalmente quando eu comecei na área de coach, área de desenvolvimento pessoal, eu lembrei dessa fase que era muito engraçada. Meus pais brigavam, aí cada um ia para um canto. Aí eu ia atrás da minha mãe. Mãe, não faz assim, não pensa assim, o pai não quis dizer isso. Eu sempre ficava dando conselho para ela nesse sentido. E a mesma coisa com o meu pai. Chegava para o meu pai, assim, e os dois eram muito exigentes comigo no sentido de ajudar eles também. Acho que foi uma questão ativa deles e proativa minha, assim, de fazer esse tipo de papel. Minha mãe falava assim, ah, você tem que falar com o teu pai para que ele não pense assim de mim e tal. E coisas do tipo. Meu pai também falava a mesma coisa. Quando eu chegava para o meu pai, assim, pai, a mãe te ama, não pensa assim, não fala assim. Vocês têm que se entender. Então, desde criança, eu tinha essa vibe, assim, de aconselhar, de ajudar. De conciliar conflitos, de resolver e trazer harmonia na vida das pessoas de alguma forma. Então, eu acho que os dois maiores ensinamentos que eu tive na minha infância foram os exemplos das qualidades dos meus pais. E como eu abordava, claro que quando é criança, a gente tem um tipo de consequência negativa ali na hora, né? A gente acaba tendo um impacto naquela hora porque você não entende o que está acontecendo. Mas hoje eu resgatei aquele meu talento de criança, assim, de conciliar, de aconselhar eles, né? De conciliar o casamento deles também. De ajudar a querer fazer com que as pessoas não sofressem, principalmente, né? Porque, no final das contas, um conflito de paz, um conflito de casal, ele traz conflitos emocionais pessoais, né? Ali, de cada um, de um jeito diferente. Mas ele... E era justamente essa situação de ver meus pais sofrendo de alguma forma, que eu queria tirar com a mão, de alguma forma, sabe? De, tipo, pô, minha mãe tá ali chorando, meu pai tá chateado lá na outra ponta. Cara, e o que eu posso fazer pra tirar essa emoção, sabe, dele, de alguma forma, assim? Claro que quando eu era criança eu não pensava exatamente dessa maneira, mas eu percebi que eu... Hoje em dia eu percebo que era essa a minha intenção, de retirar o sofrimento deles. Ô, Wagner, dentro desse conflito, né, que existia, e você talvez fazendo, né, até esse meio de campo aí, né? Talvez até de uma forma um pouco inconsciente, já tão jovem, já talvez pensando. Será que nesse momento, assim, como que você chegou à conclusão, assim, que você falou, Puxa, eu acho que é esse caminho que eu vou trilhar. Isso aí parece que já vem alguma coisa bem desde criança, né, na sua pessoa. É isso mesmo, por aí? Cara, eu tive que levar uma bordoada tão grande na vida pra voltar a lembrar disso daí. Porque, assim, eu sempre gostei da psicologia, sempre gostei do desenvolvimento humano de alguma forma, mas quando eu era adolescente eu sofria muito, né? Quando eu fui adolescente eu sofria bullying na escola, né? Eu tinha problemas ortopédicos, eu era aquele moleque raquítico, assim, sabe? Todo mundo diz que se bater um vento voa. Então, assim, eu sofri muito bullying quando eu era adolescente e foi, tipo, uma época que eu precisava do desenvolvimento pessoal. Eu precisaria desse conhecimento. Então, as consequências dessa época e as situações da minha vida meio que me afastaram desse talento. E aí, depois, quando eu fui sofrer mais intensamente com as minhas emoções, que eu comecei a resgatar esse tipo de talento antigo. Mas, assim, de maneira alguma foi aquela coisa, mil maravilhas. Nossa, olha, desde criança eu consigo ajudar as pessoas, consigo dar conselhos e então eu vou ser coach. Tipo, nunca foi assim, entende? Mas qual foi o momento, assim, da ruptura? Assim, literalmente desencarrilhar, literalmente sair dos trilhos, né? Uma bordoada gigantesca da vida e principalmente uma doença, uma patologia emocional, que foi quando eu tive a crise de pânico. E aí, foi nesse momento que eu meio que falei, cara, alguma coisa não tá no lugar certo, sabe? E aí eu comecei a resgatar meus talentos naturais. Então, foi nesse momento enquanto... Isso foi mais ou menos 2013 que eu tive minha crise de pânico, crise de ansiedade e tal. Até depois a gente troca uma ideia um pouco mais aprofundada sobre essa minha época. Mas, assim, eu tinha esse talento, mas eu não usava ele de maneira proativa. Na verdade, eu acho que eu nem percebia que isso era um talento quando eu era criança, sabe? Eu só fui perceber quando eu tava adulto, assim, já, e quando eu tava precisando desse talento. Pra mim mesmo, também. Quando foi o momento, Wagner, da transformação, então? Porque você teve, passou por essa situação, crise de pânico. E eu entendo bem, eu tenho um amigo que também já passou por isso. Eu confesso que eu já senti em alguns momentos da carreira, quando a gente fica com uma preocupação muito intensa, não consegue nem dormir, né? E, então, assim, eu consigo entender realmente a profundidade de uma situação assim. Mas qual foi o clique? Teve um fator externo? Alguma pessoa ajudou? Alguma literatura? O que que fez você falar? Não vou continuar mais assim. Algo tem que mudar. Eu acho que foi justamente essa época que eu passei da crise de ansiedade. Só pra contextualizar e depois entendendo o que é, né? Hoje eu ajudo centenas de pessoas a lidarem com esse tipo de, não digo problema, né? Mas de situação, de desafio. Só pra contextualizar como que tudo aconteceu. Assim, como minha mãe foi muito, essa questão de amor, essa questão de jeito nenhum. Eu tenho nada pra reclamar da minha mãe. Nunca critiquei ela, nunca culpei ela de nada. Mas a gente tem que entender como que foi o progresso das coisas, às vezes, né? Então, como ela era muito superprotetora, eu acabava me sentindo um pouco inseguro, né? Porque ela tava muito próxima. Então, quando eu tava fora desse laço, assim, eu me sentia, de certa forma, um pouco inseguro. E isso contribuiu pra que eu sofresse bullying na escola, né? Então, aconteceu uma situação lá na minha escola, que acho que não vem ao caso agora. Que foi um mal-entendido entre um amigo meu que eu tinha na época, assim, mal-entendido, de realmente mal-entendido, assim. Só que como ele era mais popular da escola, ele acabou influenciando a opinião da maioria. E eu acabei sofrendo bullying quando era criança. E aí eu vivia muito com medo, assim, sabe? Quando eu era adolescente. Eu lembro que eu gostava muito de natação. Era um dos meus esportes favoritos. Inclusive, eu já fui da equipe do Gustavo Bom. A ideia da piscina me dava ansiedade, já. Me dava ansiedade porque eu não sabia se aqueles caras iam estar no vestiário pra me agredir de alguma forma, sabe? Então, a minha vida na adolescência sempre foi essa questão de alerta constante, assim. Só que eu nunca tive nenhuma patologia, nenhuma coisa durante essa fase. E aí eu percebi que isso ficou guardado. E aí, lá em 2013, quando eu tinha... Na época eu tinha um namoro que não ia bem. Minha família tava passando por alguns problemas financeiros, problemas de saúde de algumas pessoas da minha família. E aí eu resolvi abrir meu primeiro negócio. Eu tava terminando a minha pós-graduação de gestão de marca. E eu falei... Pelo convite de um colega meu da pós-graduação, até comecei a trabalhar com ele em uma agência de publicidade. E até que um dia ele falou assim, cara, vamos abrir uma parada aí. Vamos abrir o nosso negócio. A gente tem um jeito diferente de fazer as coisas. E eu fui. Só que assim, totalmente inconsequente. Sem nenhum planejamento. E muito menos com dinheiro no bolso. Inclusive eu tinha dívidas na época. E eu abri a minha primeira empresa com dívida mesmo. Então foi um momento de extrema sobrecarga. Porque eu tinha toda a questão familiar pra lidar em 2013. Eu tinha a questão da minha emoção. Eu tinha a questão do meu relacionamento que não ia bem. Eu tinha a questão financeira minha. Aí eu tinha que aprender a gerenciar uma empresa. Eu tinha que aprender a vender. Assim, eu era muito bom na prática. Eu era muito bom em design. Eu tenho esse talento de gestão de empresas hoje em dia. Gestão, mas não geria a minha própria empresa. Eu sabia ensinar os outros, mas não sabia fazer na minha própria empresa naquele momento. E aí foi, acho que o momento que aquela... Aquele barril de pólvora que eu tinha guardado na minha adolescência explodiu, sabe? E aí foi nesse momento que eu comecei a ter crise de ansiedade. Foi mais ou menos no finalzinho de 2013. Aí eu sempre tive uma infância com... Eu sempre tive uma questão muito delicada com saúde, né? Eu sempre tive... Hoje não mais em dia. Hoje em dia não mais, assim, né? Mas quando eu era criança eu tinha asma, bronquite, tinha problema ortopédico. Assim, eu era tipo a esponja de doença, assim, sabe? Eu já tive meningite, já tive gripe A, já tive... Nossa! Assim, eu era um para-raio de doença, assim, sabe? E olha que interessante, porque olhando para você hoje, você... Até o pessoal no dia lá brincou, ô, esse braço aí, né? Então você pratica esporte, provavelmente, né? O pessoal que fazia bullying que se cuide, né? Porque hoje em dia você mudou isso também, né? Até foi uma maneira de resolver o bullying. Quando eu fui para a academia foi uma maneira de resolver o bullying. Porque depois que eu cresci de 60 quilos e passei para 95, não tinha moleque que olhava para mim e queria fazer qualquer coisa, entendeu? Então foi, claro, foi uma maneira de... Assim, eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu sempre gostei muito de natação, sempre gostei muito de musculação, calistenia e tal. Mas claro que naquele momento foi até uma maneira de me proteger. Mas, assim, em 2013 eu comecei a ter alguns sintomas de algumas... Sei lá, parecia que era doença, mas parecia que não era. Aí eu tinha sensações meio que de esmaio, uma sensação de tremor, tá? Que, cara, eu acordava de noite, assim, com o coração acelerado. E eu fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E é até interessante porque a maioria das pessoas que sofrem de depressão, assim, não a maioria, mas boa parte, assim, que sofre depressão e sofre ansiedade, no começo da patologia, no começo que ela começa a sofrer disso, ela não quer aceitar. Então, assim, não, como assim? Eu, depressão? Eu, ansiedade? Não, tá louco? Deve ser alguma coisa, problema de coração. Então, assim, é preferível ter algum problema de coração do que ter um problema de ansiedade, assim, sabe? É verdade. Existe até um certo preconceito, né? A pessoa, né, assumir que às vezes tem esse tipo de patologia, essa questão aí é uma questão bastante séria, né? Então, se a pessoa percebe que ela tem algum desses sintomas, é importante que ela procure realmente um especialista da área, né, que possa orientar, né? Então, se você tá fora dos trilhos, tá se sentindo dessa forma, é importante você procurar realmente um profissional especializado que vai saber conduzir o processo. Agora, olhando um pouquinho pra esse momento aí da sua vida, Wagner, que aí tá um pouquinho fora dos trilhos, como que foi essa virada aí pra você fazer o contraponto agora inverso, né? Como que foi a virada pra você colocar ela nos trilhos? Jefferson, até complementando o que você falou, da pessoa que tá sofrendo buscar um especialista, eu acho que até antes, assim, claro que a pessoa tem que buscar um especialista, isso sem dúvida nenhuma. Mas, assim, um pouquinho antes de procurar o especialista, tem que aceitar a situação. Porque não adianta buscar especialista se a pessoa continua negando, porque daí ela não vai acreditar no especialista. O especialista vai ficar sem capacidade de ajudar essa pessoa, entende? Então, se você tá com isso, aceita. É normal, assim, não há patologia, né? Mas é normal você, às vezes, sobrecarregar o sistema. Tá tudo certo. Tem pessoas aí pra te ajudar nisso. É verdade. Mas tem que aceitar primeiro, né? É verdade. Eu, inclusive, eu não lembro qual podcast, eu acho que foi um podcast do Tim Ferriss, que eu tava escutando. E eles falavam exatamente isso. A gente aceita muito fácil uma doença física, porque o exame revela, tá ali. Aí, quando vem uma doença, vamos dizer, ou uma patologia que tá na mente ou na emoção, como ela é mais subjetiva, a pessoa nega, ela não aceita, e aí tudo fica mais difícil. E as pessoas têm mais preconceito. Então, eu concordo totalmente com você, Wagner. A pessoa tem que realmente falar, não, isso, eu tenho algo, eu reconheço, tenho que aceitar, vamos ver o que eu posso fazer, né? Esse tipo de postura é... É porque, assim, eu fico muito confortável em contar minha história, em expor minha história, primeiro, pra mostrar que, assim, talvez a pessoa do teu lado tá sofrendo de alguma coisa e você não saiba. Segundo que, eu tô aqui, entendeu? Tá tudo certo, eu resolvi, e por isso que eu ainda ajudo outras pessoas. Então, é um problema, é um desafio, mas não é o fim do mundo. Existem soluções, e hoje em dia existem soluções até muito simples, não no sentido de que é fácil, mas no sentido que é simples. E, assim, a pessoa tem que, primeiro, se aceitar. Então, mas, por que é que eu me sinto muito confortável em falar da minha história? Que poder na vulnerabilidade. Quando você se torna vulnerável, você não precisa encarar mais mentiras, você não precisa mais encarar ilusão, você encara a pura verdade. E você consegue resolver aquele desafio, consegue resolver aquele problema, quando você encara ele como algo verdadeiro. Como ele tá ali na tua frente, encara a verdade. Não, encara a ilusão, porque ilusão, ela é ilusão, ilusória, né? É simples, assim, é meio, ó, claro, verdade é realidade, ilusão é ilusão. Então, você não vai conseguir resolver uma coisa que é ilusória, você vai conseguir resolver uma coisa que é concreta. Então, aceita, existe um grande poder dentro da vulnerabilidade. É por isso que eu fico extremamente confortável em contar a minha história, não sinto vergonha, e no tipo, ah, se eu falar a minha história, as pessoas vão me sentir, podem pensar que eu sou menos, eu vou me sentir mais incapaz. Acho que é justamente pelo contrário. É mostrar que todo mundo tem essa força interior, que tem essa capacidade de evoluir, tem essa capacidade de superar grandes desafios. Mas conta pra gente a virada aí, conta como que foi a virada. Então, contando essa virada, foi assim, cara, teve uma hora que eu falei, eu fiz um mega de um check-up, eu falei, cara, não tem nada no meu corpo, tipo, não, assim, encarei a verdade, sabe? Eu falei assim, não, eu devo ter algum problema, com certeza. E assim, eu fiz os exames mais loucos, de doenças mais improváveis, e tudo dava, não, você tá saudável, você tá bem, sabe? E assim, caraca, se tá tudo bem, aonde que tá o problema? E a única opção que sobrou era na minha cabeça. Então, foi naquele momento que eu falei assim, tá, beleza. Vamos atrás de resolver, então, já que é isso, vamos atrás de resolver isso. E eu fui atrás dos protocolos convencionais. Fui atrás de psicóloga, tomei remédio, tomei remédio de tarja preta, aí chega aquela tia aquela tia que você fala que você tem que ir na bezedeira, sabe? Tipo, nada contra essa as bezedeiras, assim, mas nessa hora você fica aberto a qualquer tipo de solução. Então, você tem que ir pra religião japonesa, você tem que fazer tal tipo de mantra, você tem que ver um vídeo do YouTube que te passa energia, você tem que colocar o teu nome na igreja pra fazer oração e coisas do tipo. Eu não tenho nenhuma crítica a nenhuma dessas coisas e não tô aqui pra julgar se elas são eficazes ou não são eficazes. A única coisa que, pra mim, ficou muito claro é que nada disso tava adiantando pra mim porque eu tava na busca desenfreada por uma resposta fora de mim. Foi exatamente por isso que essas coisas não resolveram. Assim, eu tomava remédio, não resolvia. Eu tomava o remédio mais forte, não resolvia. E eu falava com a psicóloga tinha um progresso, mas eu sentia que o progresso era lento. E aí foi a hora que eu olhei pra mim mesmo e falei assim, cara, você que se colocou nesse lugar. Tipo, não se vitimize dizendo que, meu Deus, o mundo fez com que eu tivesse crise de ansiedade, foi um mundo que me estressou, olha como o mundo moderno é caótico e, ó, coitado de mim. Tipo, não se vitimize, você é que se colocou nesse lugar. E assim, é simples. Se você se colocou, se você teve a capacidade de se colocar, você tem a capacidade de sair. Simples assim. E foi com esse pensamento que eu fui atrás do autoconhecimento. Então, foi uma época que eu lia muitos livros. Então, esse foi o clique. O clique é tipo, você tem que resolver. Sabe? Você pode ter ajuda de todas as pessoas. E aceite a ajuda das outras pessoas. O apoio nessas horas é imprescindível. E principalmente o apoio que não quer. Assim, é até engraçado, né? O melhor apoio nesse momento para as pessoas que sofrem disso e como eu sofri, o melhor apoio é de entender a pessoa e não de dizer o que ela tem que fazer. Porque se você coloca mais coisa que ela tem que fazer, se você coloca mais ansiedade, mais pressão, pode ser que você aumente sem querer o processo de sobrecarga do sistema. Então, assim, apoia a pessoa. Tenta entender. Esse apoio foi fundamental da minha família, foi fundamental dos meus amigos. Na época, foi fundamental do meu próprio sócio que, apesar de a gente ter dissolvido a sociedade depois, ele entendeu. Ele falou assim, cara, vai se resolver. Pode deixar que eu seguro aqui um tempo. Então, esse apoio foi imprescindível. Só que aí, o clique foi, apesar de todo mundo estar tentando me ajudar, eu sou a pessoa que vou ter que me ajudar mais do que ninguém. Eu vou ter que resolver isso. Eu vou ter que ir atrás de achar a resposta. E a questão importante foi entender que a resposta não estava fora. Foi entender que a resposta estava dentro de mim. E eu entrei numa jornada de autoconhecimento. Ou seja, entrei numa jornada de trilhar o caminho interno. Então, foi uma época que eu lia de dois a três, quatro livros por semana de psicologia, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade e tudo mais. não na busca de uma resposta, mas na busca de entender o que estava acontecendo para que eu conseguisse achar a resposta de um jeito mais fácil. E ali, depois, acho que, se não me engano, foram sete meses, oito meses, eu consegui sair da crise de ansiedade. Eu mesmo falei assim, e assim, eu não aconselho ninguém fazer o que eu fiz, mas, só contando a minha trajetória, eu parei os remédios de ansiedade por conta, não fiz descontinuação. parei de ir na psicóloga de uma semana para outra, parei de ir em qualquer outro tipo de cultura e qualquer tipo de prática. Falei assim, eu tive essa força de sou eu comigo mesmo. Não aconselho todo mundo fazer isso, eu acho que quem tem que seguir remédio, quem tem que seguir protocolo, segue, mas ao mesmo tempo, você tem que ir atrás da resposta, você tem que ir atrás do autoconhecimento, senão não tem caminho. não existe o caminho externo sem trilhar o caminho interno primeiro. Então, acho que foi nesse clique, foi nesse momento, foi assim, eu tenho que resolver, que aí as coisas começaram a andar de verdade. É, eu vejo que você assumiu toda a responsabilidade para você mesmo e, assim, eu concordo, quando a gente pensa nas circunstâncias da vida, se a gente não assumir a responsabilidade pelas circunstâncias da vida, a gente sempre espera ou atribui a responsabilidade a fatores externos e aí a gente não tem poder nessa situação. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade, você passa a ter poder e você se empoderou dessa forma, claro, né? Mas você também comentou aí de leitura e aproveitando o gancho da leitura, qual livro ou livros mais te influenciaram e que você recomendaria? Como é que foi isso aí? Até uma coisa interessante, complementar o que você falou, Edard, de assumir toda a responsabilidade, uma coisa muito importante é não se culpe. Sabe? Assim, parece que a culpa é sua, mas, assim, não se culpe. Você, assumir a responsabilidade é completamente diferente de se culpar. Porque se a pessoa entra no caminho da culpa, aí as coisas podem, inclusive, piorar. Assim, não se culpe. Assim, é bem interessante, a gente fala que o ser humano é feito 70% de água, né? Mas eu não vou chegar pro Edward ali e falar assim, oi, água. Sabe, você não é o seu passado, você é só uma consequência do passado. é a mesma coisa que a gente fala assim, a gente é feito de água, mas a gente não é água, a gente é a gente. Então, você não é o seu passado, o passado foi. Então, não precisa se culpar, não tem ninguém ali fazendo isso. E se tiver alguém fazendo, ignora. Você, nenhuma pessoa precisa, assim, o auto julgamento, eu vivo dizendo isso pros meus clientes e pras pessoas que eu convivo, se o ser humano não praticasse o auto julgamento, não existiria a profissão de psicólogo. Porque é a origem do autocondenamento, sabe, é a origem do auto, literalmente da autocondenação, do sofrimento ali. Quando você fica se julgando demais, assuma a responsabilidade, mas assuma a responsabilidade pensando no positivo, em agir diferente, em perceber o que você ainda não fez, o que você ainda não aprendeu, mas não fique se martirizando o tempo inteiro. Então, acho que é interessante complementar isso pra ficar muito claro pra as pessoas. Talvez, não sei se tem alguém ouvindo o podcast nesse momento que sofra com depressão ou ansiedade, você não precisa se culpar. Você tem sim que assumir toda a responsabilidade, mas você não precisa ficar se martirizando o resto da vida, não. Perfeito. Eu acho que é assumir a responsabilidade e não se culpar no sentido de saber que o poder tá com ele, né? Tá com a pessoa, né? Ela tem a capacidade, né? Mas bacana, e quais seriam os livros assim que você poderia citar que te influenciaram nesse período aí? Cara, é muito engraçado esse negócio de livro porque antes de passar por todo esse processo interno, todo esse processo de autoconhecimento, tal, eu tinha uma crença limitante de livro que eu sempre tinha que começar e terminar qualquer livro, então eu não poderia começar outro livro se eu não terminasse ele e que todos os livros mereciam ficar limpos. Então eu tinha a pena de riscar livros e coisas do tipo. Cara, quando eu precisei estudar essa crença foi quebrada num nível absurdo, assim, porque eu lia quatro livros ao mesmo tempo, rabiscava, escrevia tudo. Então, assim, hoje eu tenho muita paixão por ler, assim, eu estudo muito, muito, muito mesmo. Porque é muito difícil eu dizer, assim, tipo, cara, um livro marcante e tal. Mas eu acho que tem, claro que sempre existe aqueles que marcam, né? Talvez não sejam os melhores daquela área, mas os que marcam, assim. Tem um que eu sempre recomendo pras pessoas lerem, assim, quando tiverem oportunidade ou se estiverem precisando, que é um livro chamado Pensar Bem, Sentir-se Bem, do Walter Riso. Foi o primeiro livro que eu li e eu percebi que tinha como ter um manual do cérebro. Foi quando eu percebi. Assim, foi o livro que mais deixou claro pra mim o que tava acontecendo dentro de mim. Foi o livro, assim, que foi o marco de estudo e aprofundamento e especialização em desenvolvimento pessoal. Ele que abriu as portas, assim, do mundo do desenvolvimento pessoal. E, assim, desenvolvimento pessoal sério, né? Porque a gente sabe que a indústria da autoajuda, a gente sabe que tem muita porcaria por aí. Mas existem muitos livros sérios. A gente não pode generalizar porque a gente não pode julgar tudo nos seus mínimos detalhes e se a gente estiver generalizando a gente não tá reconhecendo os bons. então, assim, Walter Riz, o trabalho dele é sensacional. Eu recomendo muito esse livro. Um outro que fez muito sentido pra mim foi do livro do Tony Robbins, que é o Desperte do seu gigante interior. E aí, futuramente, né? Assim, esses dois livros foram marcantes nesse sentido de autoconhecimento, de buscar as respostas internas e coisas do tipo. E aí, agora, mais recentemente, eu tenho estudado muito mais alta performance, eu tenho estudado muito mais essa questão de produtividade, autoconhecimento também nunca deixou de ser uma pauta de estudo. Mas tem um livro chamado Full Engagement, né? que não tem em português, infelizmente, que ele fala, ele tem a seguinte tese, não existe administração de tempo. Porque, assim, se você for parar pra pensar de fato, a pessoa fala assim, ah, preciso ser produtivo, então preciso administrar mais meu tempo. De verdade, quando que o tempo parou pra você? É, não existe isso. Quando que você conseguiu adicionar mais horas no teu dia, sabe? Como é que você pode administrar uma coisa que não tem como ser administrado, entendeu? Como que você pode administrar uma coisa que é uma força universal, que é uma, assim, é uma lei universal que não para pra ninguém e se a gente for ver até, se a gente for aprofundar no conhecimento da mente, o tempo não existe, porque se a gente viver no agora, não existe passado e futuro. E, assim, como que as pessoas passam a vida inteira tentando administrar o tempo, só que o tempo, adivinha, ele não para pra você. Então, como é que você pode administrar uma coisa que não para pra você? Aí, o que eles falam, esse Full Engagement, foi um momento que abriu minha cabeça para a alta performance, ele falou assim, cara, você não tem como administrar o tempo, você tem como administrar a energia que você aplica no tempo que você tem disponível. Você administra você mesmo, você tem que administrar o que você está fazendo no tempo que você tem disponível. todo mundo tem 24 horas por dia disponível, disponíveis. Assim, você vai administrar 24 horas ou você vai administrar o que você vai fazer com essas 24 horas? E aí, ele fala muito essa questão de energia nas quatro dimensões, a energia do seu corpo, física, a energia mental, a energia emocional, a energia do seu propósito. Foi um livro sensacional que abriu minha cabeça para essa questão da alta performance real, de altíssima produtividade, de engajamento com a vida, de flow. E um outro livro que também abriu meus olhos para sair da manada foi o trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss. Esse é muito bom. Assim, do Tim Ferriss eu tenho um monte de livro do cara, já li 4 horas por corpo, já li aqueles ferramentas de titãs, assim, é sensacional o trabalho dele, foi um dos que me abriu a cabeça assim para sair um pouco da manada. Claro que, assim, se a gente fosse falar de livro aqui, a gente poderia fazer dois podcasts inteiros só sobre livro, porque é uma paixão que eu tenho, mas eu acho que esses 4, assim, foram 4 grandes marcos que eu tive. Tim Ferriss também, eu sou fã dele e tenho todos, viu? Ô Wagner, falando um pouquinho ali de 2014, quando você, você teve o problema lá em 2013, quando você começa a fazer aquela transição para coach realmente, que você começa a perceber que você sai desse seu problema, dessa sua crise, desse momento um pouco mais difícil e você talvez faz essa transição aí para o coach aí, talvez com uma série de incertezas. Conta para a gente como é que foi um pouquinho disso aí. Cara, é muito legal essa transição porque quando eu tinha a minha agência de publicidade, eu sempre dava um jeito de colocar treinamentos lá. Ensinar as pessoas sempre foi uma paixão, sabe? Eu sempre gostei muito de ajudar as outras pessoas e aí de ensinar, de abrir a cabeça das pessoas de alguma forma. É como se o universo tivesse me dado essa oportunidade e eu pudesse retribuir de alguma forma fazendo a mesma coisa com as outras pessoas. Então, quando eu tinha agência de publicidade, eu sempre dei um jeito de colocar treinamentos. Às vezes, eu ia dentro de clientes dar treinamento para os funcionários do cliente. Às vezes, eu dava para os meus próprios funcionários, dava para o meu sócio. A gente queria juntar todos os nossos clientes para dar um grande treinamento. Só que daí, a sociedade na agência começou a não dar muito certo. E assim, eu sempre tive muita dificuldade financeira nessa época porque, cara, empreendedorismo, você já começou na dívida, empreendedorismo, você não começar com investimento, investimento, assim, não digo milhões de dólares, milhões de reais, assim, mas no mínimo um planejamento, você está fadado a entrar em dívida múltiplas. E foi isso que aconteceu. E aí, foi uma sociedade que não deu muito certo a longo prazo e logo em seguida, eu abri uma outra empresa porque, assim, se eu precisar abrir oito empresas de empreendedorismo para a nona dar certo, eu vou fazer. Assim, não tem outra opção. Está na minha veia o empreendedorismo, está na minha veia fazer coisas por mim, colocar minhas ideias no mundo e tudo mais. E aí, foi o momento que eu abri uma empresa de treinamentos. Naquele momento, eu dava treinamento mais para atividade física, mas eu tinha a seguinte filosofia, que corpo e mente não poderiam ser treinados separadamente. Você vai na academia, a pessoa treina o corpo dela, mas ela está lá se julgando no espelho, ela está julgando o colega do lado que levanta mais peso. então o emocional das pessoas às vezes na academia fica atrofiado enquanto o músculo dela fica hipertrofiado. E a mesma coisa com a mente. Às vezes a pessoa vai na palestra, fica com o corpo parado lá, claro que hoje em dia tem muitos treinamentos de inteligência emocional, coisa do tipo, que colocam essa questão de trabalhar o seu corpo também. Mas às vezes as pessoas aprendem, sei lá, estudam, elas treinam a mente dela separadamente do corpo. Então naquele momento eu comecei a tatear, formar uma metodologia para esse tipo de coisa. E aí eu passei um ano e meio nessa vibe de estudar, estudar, estudar e tentar formar essa metodologia. Foi uma outra sociedade que não encaminhou por uma questão de relacionamento entre os sócios. E aí sim, só que durante esse um ano e meio que eu fiquei nessa última empresa, eu dava muitos treinamentos de foco, dava muitos treinamentos de alta performance, dava muitos treinamentos em empresas, em treinamentos abertos, pessoas me contratavam para ir nas empresas. Teve até um caso de uma empresa que um dos líderes, dos fundadores faleceu da noite para o dia, a empresa inteira ficou assustada, ficou desestabilizada, eu fui lá para ajudar eles. Então eu dava muito treinamento. E aí, essas pessoas começaram no final de toda a palestra que eu fazia, treinamento e tal, fazia aquela fila de pessoas para conversar comigo. E boa parte delas falavam assim, cara, você não faz um treinamento não, você não faz um atendimento um a um, porque eu queria, sei lá, trocar uma ideia sobre o que eu estou passando e tal, e eu não tinha essa ferramenta, eu não tinha essa metodologia. E aí, por isso que eu fui atrás do coach. Claro que, muito inspirado pelos meus grandes mentores, tipo Tony Robbins e o povo inteiro da PNL, mas aí eu fui atrás da formação de coaching para conseguir atender um a um. não foi fácil a transição, porque quando eu saí dessa segunda empresa que eu tinha aberto, eu tive que ir atrás de dinheiro, porque eu precisava pagar minhas dívidas. E aí, comecei a trabalhar com cliente para, na minha área, gestão de marca, gestão de empresa, publicidade, marketing, para levantar a grana. Quando eu levantei toda a grana que eu precisava, eu paguei sem pensar duas vezes na minha formação de coaching e comecei de cabeça. não pensei duas vezes. Eu acho que quando você decide, até pela etimologia da palavra decisão, ela significa cortar opções. Se você só está preferindo as coisas na sua vida, você não corta as opções. Se você continua preferindo as coisas, você não está escolhendo de fato. Então, foi na hora que eu falei assim, eu decido por isso, vou cortar todas as outras opções e vou me jogar de cabeça nessa área. E aí sim, eu comecei minha carreira de coaching. E assim, eu fiquei até impressionado porque eu acreditava que ia demorar mais tempo para me consolidar como coach e tal e foi extremamente rápido. E eu acho que é justamente por ter decidido. Quando você coloca todas as suas forças numa decisão com paixão, com propósito, se engajando, as coisas invariavelmente vão dar certo. Agora, se a pessoa vai do tipo, é, meio que eu gostaria de ter dinheiro ali, meio que eu gostaria de estar em outro lugar que eu não estou agora, meio que eu gostaria de ter outro emprego, fica só nessa preferência, só nessas desculpas, só nos medos. É meio difícil dar certo, assim, sabe? Porque você não está com 100% da tua energia aplicada lá. Foi fazendo isso que acho que deu certo na área de coaching. interessante. Interessante, né? Então, e foi uma transição, assim, até que rápida, né? Porque você, você sofreu aquele momento muito complicado na sua vida em 2013, eu entendi que você passou uns oito meses aí para, ao mesmo tempo, estudando, se autoconhecendo, aí você tomou uma consciência, leu muito, e aí você começou ainda, foi exatamente assim, né? Aí você começou com uma nova empresa a fazer alguns treinamentos em empresas e aí mais tarde que você veio a fazer a transição para coach, né? Então foi mais ou menos isso, né? Pelo que eu entendi. Foi, foi, assim, eu nunca deixei o meu talento de publicidade, marketing, só que hoje eu aplico no meu negócio, né? Só que eu fiz essa transição ali de, era 80% de marketing, 80% de gestão de marcas e tal, e 20% gostaram de dar treinamentos e eu fiz essa inversão. Claro que hoje os 20% de marketing eu aplico para mim mesmo, né? Aplico para a minha marca, aplico para a minha empresa atual, chama Desbloqueadora, que é uma escola de inteligência emocional. Então eu fiz essa transição, eu acho assim, eu fiz a transição de dois talentos só, sabe? Eu sempre tive um talento nessa questão de design, de criatividade e tal, e eu sempre tive esse talento de ajudar as pessoas. Eu fiz a inversão, coloquei a que me realizava mais para o primeiro, dei prioridade para ela. E a outra você usa como um suporte para ela, né? Exatamente. É como ligar os pontos, né? Agora, se você pudesse resumir em alguns pontos e ações bem objetivas que você fez para recolocar a sua vida nos trilhos, quais seriam os pontos? Você consegue resumir por tópicos, alguma coisa assim, bem objetiva? Assim, se eu fosse dar esse conselho para as pessoas, não seria na ordem que eu fiz, eu acho que você tem que fazer uma ordem mais produtiva, mas se fosse falar na ordem que eu fiz, foi autoconhecimento, buscar suas próprias respostas, buscar eliminar suas historinhas que mantêm você naquele lugar, eliminar essas ilusões, a sua auto-imagem destrutiva, silenciar o teu ego para que você encare a sua verdade. Porque no final das contas a gente nasce num ambiente, esse ambiente vai fazendo com que a gente tenha que reagir, esse ambiente. Então, muitas vezes as pessoas crescem como se fossem um personagem, assim, sabe? Ela acaba reagindo às demandas externas, às demandas dos pais, da sociedade, dos amigos, e acaba se tornando um personagem. E eu acho que nem todas as pessoas têm a oportunidade de encontrar quem elas realmente são. E quando ela quer fazer isso, ela sente medo, porque ela vai ter que deixar uma história inteira para trás e começar praticamente, ela tem a sensação que vai começar do zero. Mas sim, que nem a minha história, eu não comecei do zero no coach, eu já tinha toda a bagagem antes, a gente sempre utiliza a nossa história, a gente sempre utiliza os grandes passos que a gente deu, que nem você falou, a gente acaba conectando os pontos para trás. Mas é principalmente o autoconhecimento. Você tem que ir atrás de se conhecer, se aceitar e assim, ter coragem de expor você como você é para o mundo. E assim, é uma coisa interessante, todas as pessoas que vivem pelos seus valores, vivem de acordo com seus termos, são pessoas admiradas pelas outras pessoas. Então, não faz sentido ter medo de expor quem você é, porque as pessoas que têm coragem de fazer isso são as pessoas que são admiradas. Muito bom. A segunda coisa que eu fiz foi propósito. Encontrar e me conectar com o meu propósito de vida. E assim, vamos pensar num foguete que vai para a lua. A tua força de vontade vai tirar você do chão só. É por isso que as pessoas dizem assim, ah, parece que eu não tenho força de vontade. Não, não é que você não tem força de vontade, é que você está tentando usar a tua força de vontade para chegar no teu objetivo. A força de vontade é um recurso interno que é responsável para você dar o próximo passo só. Então, você não tem que ter força de vontade para ler o livro inteiro. Você tem que ter força de vontade para ler a próxima palavra. Entende como é diferente? As pessoas tentam aplicar a força de vontade para chegar no final da vida, no final do objetivo, atingir o grande objetivo. Não, a tua força de vontade é para dar o próximo passo só. Só que, se a gente for pegar essa analogia do foguete, a força de vontade é para tirar você do chão. Agora, o combustível que vai fazer com que você chegue na lua, esse combustível é o teu propósito. O teu propósito é a resposta para aquela pergunta, o que faria você continuar enquanto todo mundo pararia? O que faz, é aquela pergunta assim, o que faz você levantar da cama todos os dias? E tem uma pergunta que eu gosto muito, na verdade, são duas perguntas que eu gosto muito para ajudar as pessoas a encontrar seu próprio propósito, é, o que te incomoda no mundo? Que problema que o mundo tem que te incomoda? Provavelmente, o teu propósito está encaminhado mais ou menos por lá. E outra coisa é, o que você precisa fazer na sua vida para que você não se arrependa de não ter feito? Excelentes perguntas. Porque quando você vive o teu propósito, você está literalmente se blindando de se arrepender no final da tua vida. É verdade. Não é fazer coisas por impulso, é fazer coisas com propósito. Essa pergunta não é para ser respondida com coisas impulsivas. Então, o que você tem que fazer para que você não se arrependa de não ter feito? Não é para você responder coisas impulsivas de curto prazo. É assim, eu preciso ser médico. E uma pessoa responder isso aos 40 anos de idade. Eu preciso ser médico. Beleza. Vai atrás de passar na federal. A pessoa com 50 anos de idade fala assim, cara, eu sempre quis ser atleta. Vai atrás disso. As pessoas estão vivendo em média de 100 anos já. As pessoas que vão viver naturalmente, as pessoas que vão viver naturalmente a mais de 100 anos já nasceram na nossa sociedade. É um absurdo as pessoas com 40, 30 anos dizerem assim, não dá mais tempo, agora já foi. Cara, dá tempo de tudo. Um dia é muita coisa. Verdade. Eu tenho assim, eu tenho assim até exemplos, né, de, eu já tenho meio século, né, eu tenho 50 anos. E, às vezes, eu vejo colegas da minha faixa de idade, assim, que, às vezes, você vê um pouco de ausência de propósito, ou um pouco, um pouco de descuido com o corpo. alguns não, alguns sim, né, mas aí eu diria que a maioria das pessoas na minha faixa de etária não se cuidam muito bem, pra dizer a verdade. Eu mesmo, há um tempo atrás, não tava me cuidando muito bem. Aí, eu também decidi mudar. e muito tá dentro do propósito. E a gente tem possibilidade de viver até os 100 anos mesmo. Então, não dá pra desistir no meio do caminho, né? E sabe uma coisa interessante? Quando você vive do teu propósito, você recupera uma energia vital dentro de você que é impressionante. As pessoas que vivem do seu próprio propósito, parece que são pessoas que não cansam, parece que são pessoas que são, que tem uma vitalidade muito intensa, parece que são pessoas que realmente vão viver pra sempre, assim, sabe? E assim, olha só, as pessoas que vivem seu próprio propósito são as pessoas que vivem eternamente. Ela, o corpo dela morre, mas a história dela continua pra sempre. As pessoas que vivem o seu próprio propósito são pessoas que vão se eternizar. Você quer achar a fonte da vida eterna? Viva o teu propósito. Essa é a fonte da vida eterna. Perfeito. Olha a quantidade de pessoas que a gente fala ainda que já faleceram há séculos, há milhões de anos, viveram seus propósitos, é. Que viveram seu propósito e se eternizaram na cabeça das outras pessoas. E eu acho que o terceiro passo que eu fiz, que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer que todo mundo vai se beneficiar com isso, é eliminar o auto-julgamento. Assim, o auto-julgamento é o mais impiedoso possível porque não tem nenhum advogado dentro da tua cabeça pra te defender. Quando você elimina o auto-julgamento, você se blinda de criar crenças limitantes, você se blinda de você limitar o teu potencial, você se blinda de se arrepender quando você elimina o auto-julgamento. Você faz o que você tem que fazer. Você desperta o teu potencial interior. Assim, eu não consigo entender qual é o benefício de se auto-julgar. Porque é muito diferente de se analisar, entender que eu não sou bom naquilo, mas entender que eu não sou bom naquilo não é me julgar. Eu não digo assim, já que eu não sou bom naquilo, eu sou fracassado. Não, esse eu sou fracassado é auto-julgamento. Mas você tem que entender que você não é bom naquilo. E ótimo. Você não vai ser... Assim, as pessoas não são boas na maioria das coisas. As pessoas, na verdade, são boas em poucas coisas. E é justamente nisso que você tem que focar. Agora, a maioria das pessoas, por pressão externa, querem melhorar coisas que elas não são tão boas e acabam sendo pessoas medíocres. E não medíocres no sentido ruim da palavra. uma pessoa mediana. Porque o talento que ela tinha, ela não manifestou. O talento que ela tinha, ela não aprimorou. Então, assim, elimina o auto-julgamento. Se o teu talento for cuidar, sei lá, de bebês e você era um grande empresário, o cara vai abrir uma empresa lá de supernani, entendeu? Exato. Não, é verdade. Não julga que isso é menos. Não julgue que você não é aquele cara. Ah, não. Eu não posso pensar assim porque eu sou um grande empresário. eu não posso pensar assim porque eu sou um pai de família. Eu não posso pensar assim você pode ser o que você quer. Você só não... Quem não deixa você ser quem você quer ser é você mesmo. Sem dúvida. o que que acontece? Quando a pessoa faz o auto-julgamento, ela tá treinando a mente dela pra se auto-julgar, certo? Quando ela se auto... faz esse auto-julgamento, ela acaba julgando as outras pessoas também. E aí vira uma bola de neve gigantesca porque quando as pessoas que se... as pessoas que mais se julgam são as pessoas que mais se preocupam com a opinião das outras pessoas. É verdade. A verdade é ela que tá fazendo isso com ela mesma. Quando você elimina o auto-julgamento, você silencia a voz de todas as outras pessoas que dizem que você não pode, que dizem que você não é aquilo. Quando você não se julga, você silencia a voz dessas outras pessoas. É... Isso faz... Assim, pra mim faz muito sentido porque até num dos episódios aí eu comentando com o Jefferson tinha uma época que eu comecei a fazer meu blog e eu tava trabalhando na mesma empresa que o Jefferson trabalha. E algumas poucas pessoas sabiam que eu fazia blog porque eu não gostava de comentar pras pessoas. Por quê? Porque eu tava preocupado com o julgamento. Pô, você é um cara, um executivo, por que que você tá fazendo blog, né? E teve uma reunião que não é que alguém pega e fala não, o Edward tem um blog. Cara, eu queria sumir no chão e mudar de assunto. Naquele momento eu percebi que cara, o problema tá em mim eu não tenho que, né? Então, enfim. Aí depois de um tempo a gente vai reflete um pouco e hoje realmente assim, é interessante quando você se livra dessas amarras então hoje eu não me importo com nada, né? É... Blog, podcast não importa. Tem que fazer o que você quer porque o tempo é curto, né? Então a gente tem que aproveitar e fazer mesmo e não se preocupar com esses julgamentos ou com o nosso próprio juiz interior. eu achei perfeito o seu comentário. E se eu fosse falar assim esses três passos qual é... Eu falei, né? Que eu fiz e não é a ordem que eu recomendo que as pessoas façam. Primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam fazer é eliminar o outro julgamento. Por primeiro não por último que nem eu fiz. Por primeiro elimina o seu outro julgamento. Aí busca autoconhecimento pra que você consiga achar o teu propósito. Esses três passos aí vão gerar transformações incríveis na vida das pessoas. Mas claro que antes desses três passos a pessoa precisa decidir. Então eu decido ir atrás desse tipo de coisa. Eu decido ser uma pessoa melhor e não ficar choramingando e preferindo ter a vida de outra pessoa. Não, decida. Decida com todas as suas forças e vai atrás. Sem se julgar com autoconhecimento buscando o teu propósito. E o que você ainda está buscando melhorar, Wagner? Cara, eu tenho uma natureza procrastinadora e indisciplinada e eu acho que é por isso que eu sou especialista em produtividade porque eu precisei ser especialista em produtividade pra guardar essa minha natureza instintiva de não ser disciplinado. Então, assim e é até estranho porque isso poderia ser passível de julgamento externo do tipo caraca, o cara tem uma natureza indisciplinada como é que ele ajuda as outras pessoas sempre produtivas? Aí que está eu sei como você se sente quando você não é disciplinado e eu fui atrás da resposta e eu consegui achar a resposta eu consegui melhorar nisso eu consegui avançar nisso eu consegui superar esse grande desafio que muitas pessoas sofrem então nesse momento eu ainda ainda me esforço todos os dias pra manter essa natureza controlada e hoje principalmente o que eu preciso melhorar é solidificar mais a minha carreira de coach solidificar mais o meu novo projeto que é a desbloqueadora mas eu sei que isso tudo tem que ser feito com paciência legado o legado não se constrói com ansiedade legado só se constrói com paciência disciplina e consistência não se constrói com ansiedade se constrói só com paciência então é basicamente isso daí agora Wagner quando você está um pouco assim meio fora do foco meio cansado o que você tenta fazer para se tornar produtivo manda uma dica para os nossos ouvintes assim tem o benefício de quando você conhece o seu propósito de vida quando você meio que sai dos trilhos assim o importante interessante é você se reconectar com o seu propósito porque assim às vezes a gente até reconhece o nosso propósito de vida mas às vezes você está trabalhando às vezes fica tão focado em dar resultado a curto prazo que às vezes a gente olha para trás e fala assim nossa me afastei um tanto do meu objetivo vamos voltar para o caminho então eu acho que a primeira coisa é se reconectar ao seu propósito caso isso não seja claro para algumas pessoas principalmente é silenciar a tua mente essa é a principal coisa porque quem está saindo dos trilhos é porque teve que ouvir muita demanda estressada da mente cara eu preciso ir para lá eu preciso fazer aquilo eu tenho que fazer aquilo eu tenho que acordar cedo eu tenho que voltar tarde para casa eu tenho que dar jeito naquilo eu tenho que pegar mais esse projeto eu tenho que dar conta e assim são as demandas de estresse da sua mente as demandas de quando a tua mente fica gritando em cima das suas reais vontades que a pessoa começa a se afastar do próprio propósito dos próprios trilhos ali então a primeira coisa é silenciar a mente e ouvir a sua intuição e como que você silencia a mente que você tem algum processo que você usa na prática primeira coisa é viver o agora todas as práticas de meditação mindfulness são estados de presença então eu faço algumas práticas de mindfulness algumas práticas meditativas mas principalmente é fazer a seguinte pergunta o que realmente eu quero porque assim se você está com a sua mente gritando dentro de você parecendo que o seu subconsciente é seu inimigo é porque você perdeu a clareza do que você realmente quer e principalmente de quem você realmente é de quem realmente você é agora quando você volta para olhar para você mesmo e pergunta assim tá o que realmente eu quero da minha vida o que realmente me faz sentir aquele calor de viver aquela realização o que realmente eu quero fazer e assim pode ser que a resposta não seja aplicável instantaneamente mas só pelo fato de você ter clareza disso você já consegue ter muito mais foco para voltar para o trilho sabe então assim tem práticas meditativas eu tenho mentores por exemplo tem um cara que eu admiro muito que é o Gary Vaynerchuk é um cara que não faz meditação mas é um cara de altíssima performance mas ele está vivendo 100% o dia inteiro dele presente se ele está numa reunião ele está numa reunião se ele está com a família ele está com a família se ele esteja 100% de você a cada instante porque o que acontece quando as pessoas chegam em casa elas chegaram 50% porque o outro 50% fica no trabalho aí quando discute com a esposa porque ele não está 100% ali ele fica 30% dele na discussão do passado com a esposa aí ele deita na cama 20% dele quando ele acorda ele já não tem mais quase 100% de nada é verdade é verdade esteja 100% em tudo silencia sua mente naquele momento perfeito se você pudesse dizer assim olha essa área aqui eu sou um perito e eu domino qual que seria essa área entender as emoções e comportamentos humanos ter essa capacidade de empatia de se colocar no lugar do outro e realmente entender o que ele está pensando e como ele está se sentindo sem nenhum julgamento literalmente é compreender na maior na mais pura etimologia e significado da palavra para mim eu acho que sempre foi e ainda é esse meu maior talento sobre a área de coach o que a gente deveria saber sobre essa área e a gente não sabe e quais são as recomendações ruins que você escuta nessa área e que estão equivocadas assim o coach entrou no Brasil não faz muito tempo claro que se a gente for olhar 30 anos 40 anos quase é um tempo considerável mas se for avaliar para o mercado é meio recente entrou com força agora eu acho que entrou mais com força agora entrou com força porque é uma coisa que vende muito principalmente as escolas de formação de coach eu tenho uma opinião muito particular sobre a formação de coach que eu acredito que a formação de coach deveria ser um pouco mais extensa ela deveria ser um pouco mais criteriosa muitas pessoas se beneficiam muito quando fazem a formação mas elas acreditam que tem total capacidade e competência para fazer logo em seguida no dia seguinte com as outras pessoas eu acho que tem que ter um pouco mais de critério se for lá nos Estados Unidos tem muitas formações que duram 3 meses 4 meses aqui duram 8 dias então eu acho que o coach entrou no Brasil mas ele entrou eu acho que ele não entrou 100% ainda ele entrou muito bem ele explodiu porque vendeu porque ficou muito famoso mas eu acho que ele não entrou 100% como ele deveria entrar do jeito americano e tudo mais mas enfim tirando essa opinião um pouco particular eu acho que é importante a gente entender que coaching não é consultoria coaching não é mentoria coaching não é terapia e muitas vezes as pessoas confundem isso teve uma vez que eu estava falando com um amigo meu e ele falou assim ah cara eu acho que você está fazendo muito certo eu acho que essa área de coaching realmente está na moda está dando muita grana e tal e cara na verdade o que você faz você é pago para dar opinião para as pessoas aí sim nessa hora eu vi que a pessoa não entendeu o que é coaching e assim muitas pessoas acreditam que é isso mesmo então coaching não é consultoria porque o meu papel de coach não é da opinião na vida das pessoas não é da conselho o meu papel é fazer com que a pessoa trilhe o caminho do autoconhecimento viaje dentro de si mesmo eu só sou um guia sabe eu sou aquele guia do ônibus de turismo sabe ao lado estão suas crenças limitantes do lado direito você vai ver os seus sabotadores mais a frente você vai observar a sua mente gritando com você então é mais ou menos por aí e a pessoa naturalmente ela acha suas próprias respostas o coaching é a ferramenta que permite o auto aprendizado ele acelera o auto aprendizado não é mentoria porque o mentor é o cara que teve resultado em alguma área da vida e ele vai fazer com que as pessoas trilhem esse caminho que ele trilhou os seus mentorados e coach não tem que ser o exemplo claro que ele tem que ser congruente então um coach de emagrecimento tem que ser fit o cara tem que estar bem com a saúde um coach financeiro o cara não pode ter dívida o cara tem que ser congruente mas ele não vai dizer o que ele fez ele não vai dizer o passo a passo cada pessoa tem o seu passo a passo cada pessoa tem a sua lógica cada pessoa tem a sua verdade cada pessoa tem um mapa mental o que o coach faz é ajudar a pessoa a entender esse mapa mental a caminhar por esse mapa mental e não é terapia porque o propósito de coach é você alcançar um grande objetivo é você aumentar suas capacidades viver da sua paixão e a terapia muitas vezes ela tem uma abordagem um pouco mais de saúde mental um pouco mais de resolver patologias mentais patologias psicológicas o coach ele não tem essa veia de tratamento emocional não tem essa veia de cura espiritual e coisas do tipo que coisa que a gente vê acontecendo muito no Brasil misturando coach com muita coisa e não que isso esteja errado esteja certo mas é preciso antes de tudo entender o que realmente é coach então coach eu acho que as três principais semelhanças que é importante a pessoa entender que não é coaching são essas aí consultoria mentoria e terapia o Wagner se você pensar assim o seguinte podcast aí vida nos trilhos o Brasil inteiro está te ouvindo e o que que você diria aí para o mundo inteiro se tivesse a oportunidade de falar aí para o Brasil cara eu acho que são duas coisas extremamente importantes que é primeiro você precisa buscar o autoconhecimento não tem outro caminho se você quiser entender o caminho externo da sua vida você tem que entender primeiro o teu caminho interno o jeito mais fácil de você ajudar as pessoas é você estando na sua melhor versão o jeito de você não ficar apontando o dedo é primeiro você apontar o dedo para você e você resolver em você mesmo o caminho do autoconhecimento é essencial não é assim hoje parece assim uau tem empresas que são inovadoras que estão ajudando seus funcionários e clientes a a a a serem pessoas melhores a ver esse lado da inteligência emocional e coisa isso aí é essencial isso deveria começar desde as escolas por isso que o meu projeto da desbloqueadora no futuro o projeto aqui a ideia é que esse projeto cresça a ponto de conseguir ensinar crianças inteligência emocional ensinar o autoconhecimento desde novo já e a segunda coisa que é uma mensagem que eu sempre deixo nos meus treinamentos eu sempre faço questão que todos os meus clientes coaches entendam é o real poder da gratidão eu vejo que a gratidão virou moda virou hashtag gratidão tem pessoas que usam como sinônimo de se entrega alguma coisa para a pessoa a pessoa em vez de dizer obrigado a gente lá diz gratidão e assim é ótimo que a gratidão está na boca e na cabeça das pessoas mas eu acho que é interessante a gente entender o que realmente é gratidão o real poder que a gratidão tem primeira coisa é entender que gratidão não é só agradecer na semântica eu sei que faz sentido no português eu sei que faz sentido que é agradecer mas a gratidão é muito mais do que isso a gratidão é uma maneira de você expandir a sua consciência é uma ferramenta de expansão de consciência gratidão não é só agradecer se você dissesse por exemplo ah eu sou extremamente grato pelo abraço que eu recebi ótimo você está agradecendo o abraço mas será que você realmente estava consciente do abraço consciente do que é um abraço consciente do poder que esse abraço teve a gratidão você sente com o teu corpo inteiro você não sente com a mente você não sente você não sente de maneira consciente ali só racional você tem que entender com o teu corpo inteiro sentindo o corpo inteiro em todo o teu sistema por exemplo tem muitas pessoas que fazem cadernos de gratidão e existe a teoria de você fazer 10 motivos de gratidão todo dia então o pessoal fala eu sou grato por tal coisa sou grato por tal coisa eu quero deixar uma dica de como você multiplicar por mil o poder desse diário e assim se você não escreve diário faça isso pelo menos uma vez com muita sinceridade na sua cabeça ou antes de dormir ou com a sua esposa ou com os seus filhos ou o que seja gratidão tem que ter uma razão se você não encontrar razão é você não estar consciente daquilo então um exemplo é a fórmula da gratidão é eu sou e aí você coloca um adverbo de poder por exemplo imensamente intensamente fortemente que seja então eu sou imensamente grato aí você coloca um motivo então por exemplo sou imensamente grato pelo Edward ter me convidado para participar do podcast e aí vem o grande e aí vem o grande poder da gratidão responder o porquê por que que você é grato por isso e eu poderia responder por exemplo eu sou muito grato por isso porque eu tenho a oportunidade nesse momento de divulgar meu propósito de vida de contribuir ainda mais com as pessoas de conseguir honrar o convite que o Edward fez até agradecendo de alguma forma os feedbacks positivos que ele me deu percebe que para uma gratidão você pode ter milhões de razões é muito mais poderoso você saber 10 motivos de uma única razão de gratidão do que você escrever 10 motivos de gratidão sem ter sentido nenhuma delas o real poder da gratidão é algo muito maior na minha opinião é um das emoções um dos sistemas mais intensos do ser humano mais nobres é um dos sentimentos mais nobres que a gente pode ter só que ele só se torna grande ele só se torna intenso quando você sabe o porquê você é grato então medita no começo do dia e agradece pelo passarinho que está cantando não reclama que ele está atrapalhando a tua meditação agradece porque ele está ali e agradece porque você agradece o passarinho que está cantando porque você tem capacidade de ouvir ele porque ele está do teu lado ele não ele não te vê como ameaça porque você faz parte do todo porque você sentiu a natureza no teu dia tudo isso é expansão de consciência a gratidão é uma coisa que eu acho muitas vezes subjugada se todas as pessoas pudessem sentir uma vez na vida o real poder da gratidão é um sentimento que pode transformar a vida de qualquer pessoa de uma hora pra outra muito bom Wagner excelente você sabe que eu e o Jefferson a gente fez um episódio sobre gratidão tá e agora eu fiquei pensando pô a gente deveria ter chamado você junto viu porque a sua a sua avaliação aí foi bem bem profunda e eu gostei do fato de entender o porquê porque realmente normalmente a gente para na primeira parte da gratidão eu sou grato por isso sou grato daquilo e fica meio automático exatamente a pessoa fala assim ah gratidão por você ter me dado isso exatamente não muito bacana legal mesmo e bom vamos lá a gente tá concluindo agora a gente já passou de uma hora aí a gente tá um pouco mais de uma hora e dez já de conversa o papo tá excelente mas conta aí como é que o pessoal que tá nos ouvindo pode entrar em contato com você com certeza muitas pessoas se conectaram com a sua mensagem com certeza algumas pessoas vão revisitar esse episódio vão querer saber mais sobre você sobre o seu trabalho qual é a forma melhor de contato hoje a minha rede social que tá mais intensa que eu tô trabalhando mais é o instagram então é só eu digitar lá instagram.com barra Wagner Festival com W eu sei que o o sobrenome todo mundo perguntar como é que escreve esse negócio essa letra aí mas é Wagner Festival assim existem poucos Vestfuls por aí é claro que comparando com a família Silva não é que existem poucos mas comparando com a família Silva com certeza tem menos então Wagner Festival lá no instagram e assim manda direct tem meu site lá no próprio instagram tem os links tem o meu facebook o link lá do meu facebook no instagram me busca pelo instagram que assim não tem erro e a gente vai também deixar os seus contatos ali no nosso site vai ter no nosso show notes então o pessoal que entrar aqui nesse episódio entrar lá no seja pelo podbeam ou pelo iphone no show notes vai ter esse link aí vou deixar anotado lá o seu site e também o seu instagram e Wagner muito obrigado aí pelo pelo seu tempo eu e o Jefferson a gente está realmente honrado aí com a sua presença certo Jefferson é isso aí parabéns aí pelo trabalho não eu que agradeço imensamente o convite do Edward assim podcast uma coisa que sempre me fascinou muito uma coisa que eu consumi muito já e ter a oportunidade de estar numa mídia dessa talvez com alguém agora dirigindo com alguém agora lavando uma louça com alguém agora numa academia e poder estar no ouvido de cada uma dessas pessoas de alguma forma contribuindo de alguma forma acrescentando gerando valor eu acho que literalmente esse sim é um motivo real de gratidão justamente por estar tendo essa possibilidade de ter essa cobertura em divulgar o meu propósito assim eu não falo nem em divulgar meu trabalho porque eu acho que todo mundo que vive do seu trabalho naturalmente vai ter prosperidade naturalmente vai conseguir encontrar um caminho de negócio coisas do tipo então acho que mais do que ter um espaço para se divulgar é divulgue o seu propósito sabe faz com que o mundo entenda porque que você está aqui então agradeço imensamente por ter tido essa oportunidade de mostrar porque que eu existo porque que eu estou no mundo e qual é o meu motivo de legado assim o meu legado que é justamente por isso que eu quero agradecer tanto a oportunidade disso o meu legado é desbloquear você que está me escutando eu vou desbloquear você as pessoas estão extremamente bloqueadas seu potencial está aí dentro bloqueado o seu potencial é invariavelmente infinito você bloqueou ele o mundo bloqueou ele a história da humanidade bloqueou ele e eu estou aqui no mundo para ajudar o máximo de pessoas possíveis possíveis a se desbloquear maravilha Wagner eu realmente agradeço mais uma vez e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos e que esse episódio em particular tenha ajudado você a se desbloquear rumo às suas mais justas aspirações se você gostou do podcast dessa nossa mensagem então assina o podcast e faça uma avaliação eu, o Wagner o Jefferson ficaremos todos honrados e esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais e mais pessoas e com isso eu e você nós estaremos ajudando mais pessoas a ficar no comando de suas vidas e a desbloquearem suas vidas e esse é um momento que se inicia se ligue lá no nosso site vidanostrilhos.com.br a gente vai colocar os links e todos os detalhes do que conversamos aqui no podcast eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo vida nos trilhos você no comando da sua vida eu agradeço Legenda por Sônia Ruberti